Música Fala aí galerinha do canal JafonTV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de futebol pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e deixe seu like o uso do like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera veja a classificação do Campeonato Brasileiro Série A 2023 atualizada, 34ª rodada lembrando galera, a classificação atualizada após jogos desse domingo, dia 12 de novembro de 2023 após os jogos das 17 horas desse domingo o Botafogo tem um jogo por jogar contra a equipe do Fortaleza fora de casa e o Bragantino também tem um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro vamos apresentar a classificação então de momento desse Campeonato Brasileiro ainda teremos jogos hoje Vasco e América, Santos e São Paulo Atlético Mineiro e Goiás, Bahia, Atlético Paranaense Cuiabá e Fortaleza o Palmeiras é líder 62, Botafogo tem 60 Grêmio 59, Red Bull Bragantino 59, Flamengo 57 Atlético Mineiro 54 Atlético Paranaense 50 Fluminense 47, São Paulo 45 Cuiabá 44 Corinthians venceu o Grêmio, foi pra 44 pontos já tá respirando Série A Fortaleza 43, Internacional 43, Santos 41 Bahia 37, Vasco 37 Zona Vermelha pra Cruzeiro 37 Goiás 35, Coritiba 29, América 21 Curitiba 1, Cruzeiro 0 Flamengo 1, Fluminense 1 Palmeiras 3, Internacional 0 Bragantino 2, Botafogo 2 Grêmio 0, Corinthians 1 18 e 30 Vasco e América Santos, São Paulo Atlético Mineiro e Goiás Bahia, Atlético Paranaense Cuiabá e Fortaleza Você vai curtir tudo isso No Sport TV e também No Premiere Obrigado Lucas Rangel Valeu Felipe Cú Fala galerinha Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários O que vocês acharam E comente aí Se o time tá fazendo uma boa campanha No Campeonato Brasileiro Série A 2023 Até a 34ª rodada Comente aí Eu estrelhando todos os comentários E respondendo E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Falta pouco Falta menos de 2 mil inscritos Vamos lá Vamos tentar bater 70 mil inscritos Esse ano de 2023 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau